Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês né? Olha lá o Dedé trabalhando, vocês falam que o Dedé não trabalha gente, eu fico defendendo o Dedé o tempo todo O Dedé trabalha muito, o Menino Trabalhador, olha lá, não para um segundo Olha lá, está limpando as barras, deixando tudo no jeitinho para a gente poder já entrar com as aves aqui Está vendo? O Dedé trabalha muito, não fique falando mal dele não, tá? Eu não deixo não E aqui turma, vou mostrar para vocês um detalhe aqui que eu achei bem interessante Aqui ó, olha só, estão os pintinhos, todos nascidos na mesma idade E olha para vocês verem a diferença de tamanho desse marreco para eles Olha como esse bicho cresce, nasceu pequenininho e olha o tamanho dele É enorme, deixa eu ver se eu consigo pegar, olha só Esse bicho não tem sete dias não gente Olha só que bacana, grande, 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 grande Vou mostrar para vocês aqui agora o que nasceu hoje Acabou de nascer, eu já peguei, opa, está aqui não, está aqui embaixo Eu peguei e trouxe para aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui sozinho Só um segundinho Olha só que lindinho, turma Olha só, pomponzinho, enorme Esse aqui vai ser branquinho, né? Que ele fica amarelinho e vai mudar para branco, com certeza Nasceu hoje, então novinho, novinho, novinho Tem vários ovos lá para nascer O marreco para quem não sabe, ele é 28 dias para poder nascer E a umidade tem que estar mais alta, a casca dele é mais dura Então às vezes muitas pessoas não conseguem tirar ovos de marreco Por conta dessas observações Então tem que ser uma umidade mais alta, tá? E o período também é maior, tá bem? Aqui tem um, deixa eu ver Aqui tem um com uma corizinha E ali são uns novinhos, olha Alguns garnizézinhos Que a gente tirou aqui Então, queria mostrar para vocês aqui Esse marrequinho Para vocês verem como que é muito maior Aqui tem o três Vamos ver se dá para ver os três aqui Olha só a altura do outro lá Aqui ali é um garnizézinho Olha a alcaninha, né? Parece um garnizézinho Aqui, olha, um polaquinho Quero ver se eu consigo localizar aqui Olha lá, o pretinho O pessoal me perguntou Deixa eu pegar aqui Vem cá, rapaz O pessoal quer te ver Peguei Olha só Esse aqui o pessoal falou que veio do Tales, né? Então é isso mesmo aqui, olha Olha que polacão Nunca tinha visto, né? Com a pele totalmente preta Diferente, né? Olha só Está aqui Se desenvolvendo aqui No meio dos outros Olha que bonito Bem diferente mesmo Né? Que polaquinho Olha aquele ali Aquele glicenda Que tamanho que é esse bicho Que caçaco Olha lá Do tamanho do marrecão E aqui é tudo da mesma idade Tá, turma? Todos da mesma idade Aqui tem uma idade acima Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês Aqui é uma idade acima Olha o indigante também Como é que se destaca, né? Tamanho Esse aqui Aquele de lá Se destaca no meio da turma Então aqui já está quase na hora De passar para o chão Eu poderia passar, né? Só não passei ainda Porque A gente está Terminando aqui A parte da estrutura E aí eu vou descer eles para o chão O dedé está limpando ali Está fazendo A organização ali Sózol está acabando também De organizar aqui As partes internas Mas o que falta É que basicamente agora Olha Peraí, eles vão vir para uma área Dessa daqui assim, olha Então falta tampar aqui, né? Para poder colocar Mas eu poderia colocar eles ali, olha Deixa eu mostrar para vocês Nessa baia aqui Por exemplo, né? Já está mais ou menos cercado Só falta colocar a porta Que é o que faltava hoje aqui De fazer Era o quê? Era colocar Essa telinha aqui Que o dedé fez hoje Ela já colocou a telinha Só vai prender ela aqui agora Mais embaixo Para não ter o lado deles fugirem E aí Já está pronto para Soltar os bichinhos aqui E aí já está tampado Já está Com As telas de todos os lados aqui E então a gente vai Começar esse trabalho aqui De Tirar essas bagunças Que estão aqui agora Para poder começar A soltar as aves E aí já pode soltar as aves Vamos ficar por aqui Durante um tempo Até a gente poder colocar O local certo delas É onde? É aqui, olha Nesse local aqui Então Vamos vir aqui Uma idade Ali vai vir outra idade Ou a gente separa Posteriormente Macho e fêmea Mas enquanto aqui não está tampado Vamos arrumar outra pessoa Para poder fazer esse telhado aqui Ou a gente mesmo vai fazer A gente vai Deixando eles ali No pinteiro Eles já vão descer Dali Já vacinados Então já vacino eles E desço para cá Para não ter nenhum tipo De problema Com relação a doença Já estão vacinados Contra Newcastle Aí vamos vacinar Agora contra Cólera E tifo Vacinar contra Bulba E vacinar também Contra Coriza As vacinas Que a gente está dando Aqui sempre Além de Newcastle E é isso aí Ali estão As indigantes E etc Esse lugar aqui Eu mostro para vocês Não é nem vou mostrar Mas esse aqui A gente vai Botar o piso aqui Então em breve Vocês vão ver bonitão E as galinhas indigantes As brutas Tem tanta galinha grande aqui Que eu Até assusto Quando eu vejo Uma galinha ou outra Igual aquela ali Olha que galinha grande Olha só Enorme Até assusto De vez em quando Quando eu acho As galinhas aqui Já quero pegar E colocar na baia Mas não tem baia Como é que eu faço E é isso aí Então vou Dar continuidade Aqui nos trabalhos Aqui E depois A gente posta Mais vídeos Do acompanhamento Aqui Valeu turma Um abraço E até o próximo vídeo